Agora eu vou fazer uma rápida revisão de probabilidade. Então, fazendo algumas definições relacionadas à probabilidade, primeiramente, o que é um experimento aleatório? Então, um experimento aleatório é um experimento naquele em que o resultado obtido é desconhecido e imprevisível. O espaço amostral, que a gente geralmente utiliza S para representar, a letra S, ele é o conjunto de todos os resultados possíveis de um dado evento aleatório. E um evento, ele é simplesmente um subconjunto do espaço amostral. Existe também o conceito de lei, ou função de probabilidade. Nesse caso, a gente usa P de A, em que A seria um evento. E é basicamente uma função que codifica a crença em um determinado evento acontecer. Essa crença vai ser um número. E aí a gente tem alguns axiomas associados a essa função de probabilidade, ou lei de probabilidade. A primeira axioma é que a probabilidade é sempre maior ou igual que zero. O segundo é que a probabilidade do espaço amostral é igual a 1. Então, a probabilidade de qualquer coisa acontecer é igual a 1. E se você tiver eventos A1, A2 até Aine, que são eventos tais que a interseção desses eventos 2 a 2 quaisquer é sempre vazia. Esses eventos são juntos. Então, a probabilidade da união desses eventos é dada pela soma das probabilidades de cada um dos eventos. E aí agora definindo variáveis aleatórias discretas. Então, uma variável aleatória discreta, x, ela é discreta se ela assumir valores discretos. E aí esses valores discretos, eles vão estar dentro de um certo conjunto, né? Então, vão ser valores de x1, x2 até xn. E a probabilidade de x ser igual a xi, ou muitas vezes representada simplesmente desse jeito aqui, para poder ficar mais fácil, né? Mas claro que isso aqui é só uma anotação, tá? Quando a gente escreve pxi, na verdade a gente está dizendo que a probabilidade da variável aleatória x ser igual a esse valor xi. Isso aqui é a probabilidade do x valer xi. E agora falando das variáveis aleatórias contínuas, uma variável aleatória x é dita contínua, se ela assumir valores é um contínuo. E no caso a probabilidade de x assumir um certo valor x, um certo valor específico, né? Ela é nula. Por quê? Porque a gente tem infinidade de valores que a minha variável aleatória pode assumir num contínuo. Por exemplo, digamos que eu tenha... que esse x pode valer entre 0 e 1, né? Qualquer número real entre 0 e 1. Como na reta real entre 0 e 1 eu tenho infinidade de pontos, a probabilidade de um daqueles caras realmente ser escolhido, ela é nula. Porque existe uma infinidade de pontos que podem ser escolhidos. E aí, nesse caso, a gente trabalha com o conceito de função de densidade e probabilidade, porque não faz sentido a gente falar que o x vale um certo valor específico x, né? Então, na função de densidade e probabilidade, a gente representa com esse p minúsculo. E aí, no caso, o meu x vai valer o x pequeno, ou eu posso usar essa anotação aqui, né? p de x, que nem a gente já estava fazendo lá para a variável excreta. E aí, no caso, a probabilidade agora vai ser a integral. Eu vou ter uma probabilidade associada a um certo intervalo na reta real, embora eu não tenha uma probabilidade associada a um ponto, né? A probabilidade associada a um ponto é sempre zero. E aí, a probabilidade vai ser dada pela integral da minha função densidade de probabilidade, tá? E aí, no caso, a pergunta é se eu integrar no domínio inteiro, ou seja, se eu integrar em todo o espaço amostral. Claro, aí a probabilidade vai ter que valer 1, porque eu já disse que a probabilidade do espaço amostral vale 1. Probabilidade conjunta e condicional. Então, a gente pode ter mais de uma variável aleatória, né? A gente pode ter uma variável aleatória x e uma outra variável aleatória y. E aí, a probabilidade conjunta de x e y acontecerem ao mesmo tempo, ou seja, do xão ser igual a xzinho e o yão ser igual a yzinho, a gente representa desse jeito aqui, px,y, tá? Isso é, essas duas coisas aqui acontecerem que estão mostradas aqui na direita. E aí, nesse caso, a gente diz que o xão e o xzinho são independentes quando isso aqui acontece, quando a probabilidade das duas coisas acontecerem ao mesmo tempo é o produto das probabilidades de cada uma dessas coisas acontecerem independentemente. E aí, tem um outro conceito também que a gente tem, que é o chamado probabilidade condicional. Então, a probabilidade condicional é a probabilidade de x acontecer, dado que y aconteceu. Isso, a fórmula que a gente tem para calcular, é que a probabilidade das duas coisas acontecerem ao mesmo tempo, né? A probabilidade da interseção, que é x vírgula y, dividido pela probabilidade de y acontecer. E uma coisa interessante é que se x e y forem independentes, o fato de y ter acontecido não muda nada a probabilidade de x acontecer. Isso a gente pode ver matematicamente aqui em cima, né? Porque no caso de x e y serem independentes, eu já tinha dito que o px vírgula y é p de x vezes p de y e aqui embaixo eu tenho p de y que vai cortar o p de y que está aqui em cima. Então, eu fico simplesmente com p de x. Então, realmente, essa fórmula que está aqui embaixo, ela é válida. E aí, finalmente, em processamento de sinais, é comum a gente ter vetores aleatórios, tá? Aqui eu estou falando só de x e de y, mas a gente pode ter um vetor aleatório, que eu, por exemplo, posso representar aqui por x, né? E esse vetor aleatório, cada uma das componentes dele vai ser uma variável aleatória. Então, seria x1 até xn. E aí, tem uma diferença entre o que são eventos independentes e mutuamente exclusivos, tá? Isso é uma confusão muito comum, por isso que eu estou mostrando aqui para poder deixar mais claro. Então, eventos independentes são eventos em que vale aquela fórmula que eu tinha mostrado, em que p de x vírgula y é p de x vezes p de y. E se eu for calcular a união desses eventos, né? A probabilidade de x união com y, isso dá a probabilidade de x mais a probabilidade de y menos a probabilidade de x vírgula y. E aí, eu posso trocar aqui probabilidade de x vírgula y de modo que fica probabilidade de x vezes probabilidade de y aqui, tá? Já eventos mutuamente exclusivos, eles são eventos em que a ocorrência dos dois simultaneamente é impossível. Então, a probabilidade de x vírgula y aqui, no caso, vai ser zero, tá? Não tem como os dois eventos acontecerem ao mesmo tempo. E aí, no caso, a união fica só a soma de p de x com p de y, porque p x y é igual a zero. Esperança. Então, esperança, a gente pode entender como sendo o resultado médio se você repetir um determinado experimento infinitas vezes. Matematicamente, a esperança de x é dada, geralmente, por essa notação aqui, que, na verdade, é a média. Então, isso aqui seria a esperança sendo calculada, dado que eu realmente tenho a expressão da probabilidade, né? Então, fica como sendo a média da minha variável x, que é o somatório de x vezes p de x. Isso aqui se for uma variável discreta, né? Isso aqui se for uma variável contínua. Então, no caso da variável contínua, eu troco o somatório de x, p de x, pela integral de x, p de x, em relação a x, beleza? E uma coisa também que é interessante falar, né? É que essas duas esperanças aqui, elas estão sendo calculadas, dado que eu tenho a fórmula do p de x, né? Se eu não tiver a fórmula de p de x, eu posso estimar a minha esperança através de uma média amostral, simplesmente realizando o meu experimento várias vezes e calculando uma média amostral, né? Então, a esperança, nesse caso, vai ser aproximadamente... Vou colocar n aqui, digamos que eu fiz o meu experimento n vezes, então, vou somar os valores aqui, os n valores que eu amostrei, e depois dividir por n, né? Então, eu posso aproximar por isso aqui, no caso de eu estar fazendo isso com amostras. Aí, agora, tem a variância. Então, a variância, ela mede a dispersão dos resultados, né? Então, a esperança, ela mede o valor médio dos resultados, e a variância, ela mede o quanto de espécie que os meus resultados estão. Eu posso ter duas variáveis aleatórias que têm a mesma média, mas que têm dispersões muito diferentes entre si. Uma delas que os resultados são mais concentrados em torno da média, e outra que os resultados estão mais espalhados em relação à média. Quanto mais espalhado, maior é a minha variância. Então, matematicamente, a variância, eu calculo desse jeito que está aqui. A gente representa desse jeito, tá? Em sigma ao quadrado, em que sigma a gente, na verdade, chama de desvio padrão. Esse cara aqui é o desvio padrão. E aí, a fórmula é a esperança da minha variável aleatória x menos a esperança de x. Isso aqui é o quadrado, tá? Então, é a esperança de uma coisa que tem esperança aqui dentro, tá? É isso mesmo. Essa é a fórmula. Se eu for utilizar uma variável discreta, eu vou trocar a esperança por um somatório, beleza? Então, eu faço um somatório todos os valores da minha variável x de x menos a média de x ao quadrado, em que essa média pode ser... Essa média é uma esperança também, né? Pode ser calculada pela fórmula da esperança, vezes p de x. E aí, se for contínuo, eu troco isso por integral, né? Então, aqui no caso, é quando é contínuo. E aí, como eu tinha falado aqui em cima, o desvio padrão é esse sigma x. E sigma x ao quadrado é a variância. Matriz de covariança. Então, a covariança para duas variáveis é dada por essa expressão que está aqui. Então, você calcula a covariança de x, y, é a esperança de x menos a esperança de x, vezes y menos a esperança de y. Só que, no caso, eu posso ter um vetor de variáveis aleatórias, como eu já tinha falado, que é um vetor aleatório. Isso é muito comum em processamento de sinais, tá? Nesse caso, você vai ter uma matriz de covariança, porque você vai ter várias variáveis x1, x2, x3 até xn, e aí, a cada duas dessas variáveis, você tem uma covariança associada. Então, dado um vetor x de variáveis aleatórias, em que x1, x2 até xn são variáveis aleatórias, a covariança desse vetor vai dar uma matriz de covariança. Essa matriz de covariança, a gente geralmente utiliza sigma maiúsculo para poder representar. Uma coisa também que é importante falar, aqui nos slides, toda vez que aparecer uma coisa que é negrito e não itálico, é porque é um vetor, uma matriz, é uma coleção de números. Quando aparecer simplesmente sem ser negrito, então é porque é um escalar, tá? Então, dá para ver aqui que os elementos do vetor são escalares, mas o vetor em si é em negrito, porque ele é um vetor, não é uma coleção de números. Assim como essa matriz também é em negrito, porque é uma coleção de números. Então, isso aqui vai dar a esperança de x menos esperança de x, vezes x menos esperança de x. Só que perceba que esse cara aqui no meio vai ser um vetor, né? Esse outro cara aqui também vai ser um vetor. Então, isso aqui é um vetor linha, um vetor coluna, desculpa, e isso aqui é um vetor linha. Na hora que eu multiplicar esse vetor coluna por um vetor linha, isso vai dar uma matriz n por n, que é essa matriz que está mostrada aqui. Então, você vai ter a covariança de x1, covariança de x1, x2, covariança até x1, xn, tá? Beleza? E a gente chama covariança quando é uma, como se fosse uma variância que envolve duas variáveis, né? Se você fizer a covariança de uma variável com ela mesma, que é o caso aqui do cov de x1, você obtém a variância que a gente tinha mostrado no slide anterior. Por quê? Aqui vai ficar x menos z de x, vezes x menos z de x, então isso vai ficar x menos z de x ao quadrado, né? Que é a expressão que a gente tinha mostrado para a variância. Agora, distribuição gaussiana. Então, a gente já tinha mostrado a expressão da distribuição gaussiana, é isso que já está mostrado aqui, né? Isso dá esse gráfico que está mostrado aqui embaixo. Então, como eu já tinha falado, à medida que você aumenta esse sigma, essa dispersão aqui aumenta, e à medida que você diminui esse sigma, você diminui a variância, a minha gaussiana fica cada vez mais achatada, assim, né? Mais concentrada em torno da média, beleza? E dá para ter uma noção que esse é mais ou menos o gráfico, né? Porque se você for pensar, isso dá exponencial de alguma coisa que só pode ser positiva, então se eu andar à direita da média ou à esquerda da média, eu vou andar do mesmo jeito, né? Então, por isso que essa curva é simétrica, e o pico acontece quando x vale mi, porque nesse caso isso vai dar zero, então a exponencial de zero dá 1, esse termo aqui dá 1. À medida que eu vou me distanciando da média, cada vez mais vai dando a exponencial no número que é negativo, e a exponencial do número negativo vai dar um negócio que é menor que 1, né? E à medida que eu vou me distanciando, esse número vai ficando cada vez menor, beleza? E aí, por outro lado, eu tenho esse sigma aqui dividindo, à medida que esse sigma vai aumentando, variações distantes da média, né? Elas vão cada vez causando menos impacto, de modo que essa curva vai ficando cada vez mais dispersa, né? Cada vez mais não concentrada, né? Mais achatada no sentido aqui para baixo, né? Mais achatada assim. À medida que eu vou aumentando o meu sigma, ela vai ficando mais achatada assim, e à medida que eu vou diminuindo o meu sigma, vai ficando cada vez mais concentrada a densidade de probabilidade. Beleza. E uma outra coisa também, ah tá, e tem esse termo aqui na frente, esse termo aqui na frente, na verdade, é só um termo que a gente chama de normalização, é um fator de normalização para que é integral dessa densidade de probabilidade de 1, né? Dado que a probabilidade de espaço-mostral tem que dar 1. Uma outra coisa também é que a gente geralmente representa a densidade de probabilidade não-galciana utilizando essa notação que está aqui. Então, é um N, e aí a gente coloca a média e a variância, tá? É muito comum a gente representar assim. E esse N vem do nome de distribuição normal, que é um outro nome também que a gente dá para a galciana. Então, o N vem de normal. Agora, se eu tiver um vetor aleatório, a minha distribuição galciana passa a ter essa cara que está aqui, beleza? Eu continuo utilizando o N média e agora a matriz de covariância, beleza? E aí, essa expressão aqui mais medonha, mas perceba que é muito parecida com a expressão que eu tinha antes. Só que a diferença é que agora, em vez de ter só x menos mi ao quadrado, agora eu tenho o vetor x menos mi transposto multiplicado pela matriz de covariância menos 1 vezes x menos mi aqui do lado, tá? Se eu transformar isso aqui em uma coisa que é um D, então, esse sigma menos 1 aqui ia se tornar sigma a menos 2, né? Ou seja, sigma ao quadrado elevado a menos 1, de modo que aparecia sigma ao quadrado no denominador. E esse x menos mi transposto vezes x menos mi ia virar x menos mi ao quadrado. Então, perceba que realmente a gente recompõe a equação da galciana 1D se a gente considerar que esse vetor tem só um elemento. E aí, no caso da distribuição galciana em múltiplas dimensões, é como se fosse aquela mesma curva lá com uma espécie de sino, só que em mais de uma dimensão, né? A gente teria o sino para cá e depois também o sino aqui para esse outro lado. Beleza? Então, no caso de uma distribuição galciana que opera em cima de um vetor, a gente diz que isso é uma distribuição galciana multivariada, porque tem mais de uma variável aleatória envolvida. E aí, dando uma intuição de como que funciona a média e a matriz de covariância, aqui a gente tem uma galciana multivariada com média 0 e a matriz de covariância é identidade. E agora a gente mudou simplesmente a média. E aí, perceba que o que aconteceu é que aconteceu um shift, né? Nessa... no gráfico aqui da minha galciana multivariada. Agora, se eu mudar a matriz de covariância e mudar os termos ao invés de ser 1 aqui, na diagonal principal, ser meio, perceba que o que aconteceu é que agora a minha galciana ficou mais concentrada, né? Então, a gente tem uma dispersão menor porque a gente diminuiu a covariância da minha galciana multivariada. Se eu fizer essa diminuição em apenas um dos eixos, que aqui no caso está associado ao eixo x2, né? Então, seria aqui a covariância de x1 e aqui a covariância de x2. Então, se eu diminui só a covariância de x2, então perceba que ela ficou mais concentrada só aqui na dimensão x2. Na dimensão x1 ficou basicamente a mesma coisa que já tinha antes. E agora, fazendo a representação com a amostragem, tá? Isso aqui eu utilizei uma outra função do MATLAB que ele faz a amostragem em cima de uma galciana multivariada. Então, se eu pegar e colocar uma matriz de covariância com meio aqui na diagonal principal e aí depois pegar uma matriz de covariância com identidade, com matriz de covariância, né? Então, perceba que aqui eu tenho uma dispersão menor. Os pontos que eu mostrei estão mais juntos e aqui eu tenho uma dispersão maior. Na hora que eu mostrei os pontos, eles ficaram mais dispersos. Agora, se eu pegar e colocar só no eixo x2, desculpa, é isso. Só no eixo x2 eu reduzi a minha covariância, né? Então, perceba que nessa direção aqui, ó, eu tenho uma dispersão menor dos elementos, mas nessa direção aqui, que é a direção do x1, eu continuo tendo a mesma dispersão que eu tinha antes, né? E aí, o que acontece quando eu tenho elementos fora da diagonal principal? No meu treinamento fora da diagonal principal, o que acontece é que eu rotaciono, é como se eu rotacionasse essa elipse que representa a minha galciana multivariada, né? Então, na hora que eu coloquei aqui meio, fora da diagonal principal, outra coisa também é que a matriz de covariância, ela tem que ser uma matriz que ela é simétrica, tá? Então, para... E os elementos aqui fora da diagonal principal, eles também têm que ser sempre positivos. Então, eu cheguei agora nessa cara que está aqui, em que eu tenho como se eu tivesse girado a minha elipse que representa a minha galciana multivariada. Agora, a gente chega no teorema de Bayes, que é um teorema muito conhecido em probabilidade e muito utilizado aqui nessa teoria de filtros estocásticos. O teorema de Bayes, ele diz basicamente que P de A dado B é igual a P de B dado A vezes P de A sobre P de B. É muito fácil chegar nesse teorema, tá? Então, vamos mostrar aqui como que a gente chega nele. Então, P de A dado B é P de A vírgula B dividido por P de B. Isso vem da nossa formulazinha de probabilidade condicional. Então, agora, se a gente fizer P de B dado A, isso aqui é igual a P de A vírgula B dividido por P de A. Agora, eu posso pegar esse P de A e passar multiplicando para cá e esse P de B passar multiplicando para cá. Eu vou ter P de A B tanto em cima quanto embaixo, né? Se eu igualar essas duas coisas, eu chego que P de A dado B vezes P de B é igual a P de B dado A vezes P de A. Feito isso, agora, eu simplesmente vou pegar o P de B e passar dividindo para cá. Eu chego que P de A dado B é igual a P de B dado A vezes P de A dividido por P de B. Então, com isso, eu cheguei aqui no teorema de Bayes. E o teorema de Bayes, a utilidade dele é que... Então, qual que é o bizu, né? Então, o P de A dado B, ele pode ser uma coisa difícil de se calcular, mas, no caso, o P de B dado A ser fácil de calcular. Então, a intenção é que quando eu quero o P de A dado B, mas ele é muito difícil de calcular, sabendo o P de B dado A, que é uma coisa fácil de calcular, eu consigo achar qual que é a conta do meu P de A dado B. Então, esse é o grande bizu. Em localização, assim, o que é que isso pega no nosso caso, né? Em localização, isso acontece porque o P de Z dado X, ele costuma ser fácil. O que é o P de Z dado X? É a probabilidade... Acho que aqui eu coloco, né? Isso é qual que é a probabilidade do sensor dar uma certa medida, dado que eu estou em uma determinada posição. Então, isso é uma coisa fácil de determinar, mas, pra frente, vai ficar mais claro o porquê. Mas, o contrário, que é a probabilidade de eu descobrir qual que é a minha posição, dado a medida que eu obtive os meus sensores, ela costuma ser uma coisa difícil, tá? Então, pra fazer essa inversão, pra eu conseguir calcular esse cara aqui, que é o que eu quero, através desse cara aqui, que é um cara fácil de calcular, eu utilizo o teorema de Bayes. E aí, tem um outro teorema também que é muito importante pra gente, que é o teorema da probabilidade total. Esse teorema da probabilidade total, basicamente, diz o seguinte. Dado o P de X, se eu quero calcular o P de X, eu posso escrever o P de X como sendo o somatório de P de X vírula Y pra todos os Y possíveis. E aí, isso eu posso escrever, utilizando probabilidade condicional, né? Como sendo o somatório de P de X dado Y, vezes P de Y pra todos os Y possíveis, tá? Também posso escrever isso aqui, que seria com a variável discreta, né? E aí, com a variável contínua, eu simplesmente troco esse somatório agora por integral. E aí, eu tenho, basicamente, a mesma coisa. Ou seja, o P de X, ele é integral, variando em Y, de P de X dado Y, vezes P de Y, dy. Só pra dar uma intuição, né? Do que significaria isso. Então, digamos que eu quero calcular a probabilidade de alguém ser caloteiro, tá? Isso de uma forma genérica, pra uma pessoa qualquer da população. Só que eu posso dividir a população entre homens e mulheres. E aí, a probabilidade de alguém ser caloteiro é a probabilidade de uma pessoa ser caloteira, dado que é um homem, vezes a probabilidade de ser homem, mais a probabilidade da pessoa ser caloteira, dado que é mulher, vezes a probabilidade de ser mulher, tá? Então, com essa conta, eu consigo calcular qual que é a probabilidade da pessoa ser caloteira, de modo geral. Então, Y define uma partição de S, tá? Eu também digo isso, né? Que o Y, aqui nesse caso, na probabilidade total, está definindo uma partição do meu espaço amostral, tá? Ele, quer dizer, ele define uma partição do meu espaço amostral. E o que eu quero dizer com essa história de partição do meu espaço amostral, é que basicamente o Y, ele é tal que a união de todos os YIs tem que dar o próprio espaço amostral, e a interseção de dois YIs diferentes, né? Deixa eu dizer aqui, YI, interseção com YJ, isso aqui tem que dar vazio, tá? Então, a interseção da ocorrência de dois eventos quaisquer aqui do meu Y tem que dar vazio, e a união de todas as possibilidades do Y tem que dar o próprio espaço amostral. Isso é o que eu chamo de partição do espaço amostral. e a união de todas as possibilidades do meu espaço amostral. E aí E aí